Vamos fazer mais um teste, vamos plantar agora essa raseira mais pequena e mais junta, para tentar ganhar a terra, está 90 centímetros, espaçamento de uma para a outra. Só que fica um suco embaixo, devido a não estar no inverno, não estar moiado, é a terra seca e a raseira fica pequena. Mas pega as 3 linhas, entre uma caixa de limão e outra, normalmente na gradinha só pega 3. Se funcionar, vamos ter um ganho de terra muito bom. Essa área aqui já está pronta. Os meninos já começaram a tirar rama, na área mais velha. Devido a estar no verão, aí passou a gradinha, ficou as pontas em cima do suco, aí quebraram todinha na enxada. Foi colocado os piquetes, agora é só estirar as mangueiras, passar a falão e meter rama no chão. Vamos lá, vamos lá. Cidadania em cima. Acação em cima. Cidade de Pauqueira. Possil sida. Amém. Ftim, não precisa. Cidade de Pauqueira. Cidade de Pauqueira. Cidade de Pauqueira. E aqui a próxima área que nós vamos colher Daqui uns Quinze a vinte dias nós começamos a colher ela Já estamos um dia sem colher Devido A um área ruim lá na Do terreno alugado Aí atrapalhou as programações Aí estamos aproveitando o tempo Estamos plantando bem muito Quando começar a colher Vamos parar tão cedo